Nós estamos aqui em Mandirituba, no Parque de Rodeios, onde está acontecendo hoje, já está indo para o final, o finalista vai ser daqui a pouco, no Laço. Nós estamos aqui agora, nós somos um dos apoiadores, o Circo do Linguiça, o Circo Escola do Linguiça, onde vem trazer aqui as cabanas, as lonas, a cobrir as guibancadas. Então nós estamos aqui, nós somos um aproximador de tudo isso que está havendo aqui, o tradicionalismo gaúcho esse. Então nós adoramos isso aí, fazemos isso aí a penteira, então nós não perdemos um rodeio em todo o estado do Paraná. Estamos aqui, está aqui a bancada lotada, a gente vê que aqui é assim, o povo é tradicionalista mesmo, vem, participa, estão todos os rodeios montando, desmontando. E aqui está o gado, daqui saem os bois para os laços e também temos ali baliza, o pessoal agora fazendo as baliza, entendeu? Que também faz parte do rodeio. Isso é muito importante a gente mostrar para o Brasil que existe no estado do Paraná e no lado sul do país, existe muitos tradicionalistas que vivem de rodeios, uns alunos dos bois, outros alunos dos parques de rodeio. E tem as pessoas que gostam de deixar o seu lar, virem acampar, ficam aqui dois, três dias laçando, participando dessas grandes festas que existem em todo o Brasil. E está de parabéns para o tradicionalismo gaúcho, porque leva essa cultura para todo o Brasil. Não existe só aqui em Bandirituba, existe em Santo Estadio, Rio Grande do Sul, São Paulo, Banco Grosso, Bahia, Minas. E no Brasil inteiro existe o tradicionalismo, por isso é que nós acolhamos esse povo, porque acreditamos na sua história. E a sua história está aqui ao vivo para todo mundo ver. É baliza, é laço, é tambor e é o caute misturado hoje, já está tudo junto. Então isso é muito importante para todo o Brasil. Já prepara a Joyce e Rafaela para a disputa de primeiro segundo. Prova de rédea, já já também a prova, já já também a prova do Chaski. Florine, ficou então...